Ter uma educação sexual, poder conhecer sobre o próprio corpo, saber respeitar limites dos outros, respeitar o consentimento do outro, sempre é importante quando a gente vai falar de saúde mental também. Todo mundo tem sexualidade, a sexualidade é uma maneira da gente se comunicar com o mundo. E a saúde mental envolve, inclusive, a maneira como a gente se expressa, como a gente desenvolve e também como a gente vive a nossa sexualidade. Então, obviamente, questões de saúde mental vão influenciar a sexualidade e em questões de sexualidade também podem influenciar a saúde mental. Educação sexual é importantíssima porque a gente vai desenvolvendo ferramentas e técnicas para poder ter uma vida sexual melhor. E aí, a partir disso, a partir do momento que você conhece o seu corpo de uma forma melhor, de que você vai desenvolvendo capacidades de sentir prazer, de estabelecer técnicas para você conversar, para você ter uma comunicação com as outras pessoas com quem a pessoa vai transar, isso faz com que a pessoa possa garantir uma melhor sexualidade, uma melhor vida sexual. Isso, obviamente, vai impactar bem dentro da saúde mental da pessoa. Então, ter uma educação sexual, poder conhecer sobre o próprio corpo, saber respeitar limites dos outros, respeitar o consentimento do outro, sempre é importante quando a gente vai falar de saúde mental também. Nós temos vários transtornos mentais em que existe uma correlação, existe a sexualidade sendo afetada pelo transtorno mental. Por exemplo, depressão. Na depressão, a pessoa tem uma tristeza, ela vai perder capacidade de sentir prazer na vida, ela pode ter dificuldade de concentração. Isso vai impactar na sexualidade, em geral, com redução de libido, redução de vontade de transar. Pode impactar na própria resposta sexual, então, a pessoa sentir dificuldade de ter ereção, dificuldade de excitação, dificuldade de ter orgasmo. Então, depressão, por exemplo, afeta bastante. Ansiedade já pode afetar, em geral, com ejaculação rápida, também perder ereção, também ter dificuldade de excitação. E a gente precisa também entender que pessoas que têm transtorno mental podem não ter a sua sexualidade afetada, mas podem ter. Então, é um ponto que a gente sempre vai ter que olhar aí na abordagem da saúde mental. A gente tem alguns medicamentos em psiquiatria, como inibidores seletivos de recaptura de serotonina, que são antidepressivos, que podem afetar a vida sexual com redução de libido. É bastante comum, quando a gente age nessa via da serotonina, a gente também ter uma ação aí na questão da sexualidade, reduz libido. Mas, quando isso acontece, a gente pode utilizar de antídotos, que a gente chama, que são outros medicamentos que vão aumentar a libido. Então, a gente pode utilizar aí de outras ferramentas para a pessoa, por exemplo, melhorou da depressão com o antidepressivo, mas piorou a libido, então a gente pode lançar mão de outras medicações. Ou então, se é uma questão muito impactante para a pessoa, não, não quero perder a libido de jeito nenhum, isso é muito importante para mim, a gente pode também pensar em antidepressivos que não têm essa ação. Legenda Adriana Zanotto